A pata da ser puxada é a vida E o coração é a vida Jesus, bale a tua casa Ele tem que se sentir Ele tem que ser a vida A pata da ser puxada é a vida E o coração é a vida Jesus, bale a tua casa E o coração é a vida Amém. 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 Amém! Amém. 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 Amém.